Música Oi! Oh cacetada pancada! Você sabe o peso do reggae! Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega F-SOM 7 O peso do reggae Maguiu! A melhor! Tem que ser com o melhor! Música Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega F-SOM 7 O peso do reggae Música 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 Exclusiva Mais uma exclusiva Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega F-SOM 7 O peso do reggae Música Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega F-SOM 7 O peso do reggae O peso do reggae O peso do reggae E o peso do reggae Música E o peso do reggae Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Song 7, um beijo no background musica e também dois Homem-Song 7 Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Song 7 é o se show Então já tem coisinha de reclamar altinho Oh, so sad Tell me my love Tell me my love What I'm doing to you Rafael Mais uma vez, mais uma, mais uma aqui, ó Essa é o mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega Ré, que são sete O canal Linsun Pedra O canal Jauberga e Guilherme Ficura So why this sudden change Oh, I'm Alô, Mega Oh, so sad I am so in love with you Oh, so sad So why do you wanna break down Essa é o mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega Ré, que são sete O peso do reg So why this sudden change Oh, I'm Agora chegou a vez da turma da quadra Cinevereiro Hoje o lançamento total do peso do reggae Como é que é? O clima é do peso Detorando muita pancada Essa aqui é mais um lançamento da F7 Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega Ré, que são sete O peso do reggae Rafael reconheceu Como o melão do anil É mais uma cacetada explosiva Do peso do reggae Hoje em lançamento Aqui na quadra 5 de fevereiro Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega Ré, que são sete O peso do reggae I don't want to say different than you I don't want to say different than you I don't want to say different than you Oh, my love You are my dream come true Just as I expected I wish I've been granted All my love Ae Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Zone 7, o peso do reggae. Alô, baixinho! Exclusividade! Alô, Nilson! O mais novo Melodonio exclusiva! Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Zone 7, o peso do reggae. Alô, baixinho! Alô, baixinho! Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Zone 7, o peso do reggae. Alô, baixinho! Alô, baixinho! Alô, baixinho! Alô, baixinho! Alô, baixinho! Essa é mais uma exclusiva da sequência impressionante da Mega F-Zone 7, o peso do reggae. Alô, baixinho! 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 I love you sincerely And I know your love is true Cause to me so much you prove By the prettiest things you do Oh, I'll be kind of again You prove you're a lover You're not a friend And darling, I'm gonna love you till the end I couldn't want any better than you I couldn't want any better than you Oh, my love You are a dream come true Just as I expected My wish had been granted Oh, my love You are a dream come true I couldn't want any better than you I couldn't want any better than you Canal Linsum Pedra O Canal Show Verglay do Brasil Vamos lá fazendo o Guammei da Everson Sede Trazendo o que há de melhor pra essa galera